Mãe gostosa do cabelo longo que anda de longa e que ouve um brilho Cola na banha, a gente solta a raia, eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo Ela me recebendo com sorriso, só grudou na pistão adesivo Pega fogo na baga, é digestivo Tô pouco me fudendo, meu irmão, todo mundo fudendo Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Mãe gostosa do cabelo longo que anda de longa e que ouve um brilho Cola na banha, a gente solta a raia, eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo Ela me recebendo com sorriso, só grudou na pistão adesivo Pega fogo na baga, é digestivo Tô pouco me fudendo, meu irmão, todo mundo fudendo Ninguém paga a minha luz, por isso que ela é minha Som cedo